Com 70 mil reais no bolso você pegaria um carro popular do ano ou você pegaria um Ford Fusion 2014 com motor 2.5 aspirado, com a cavalaria máxima de 175 cavalos e um torque máximo em 24.2, uma velocidade máxima declarada de 195 km por hora e um 0 a 100 razoável em 10.5 segundos. E com um consumo que não é dos mais agradáveis, cerca de 5.4 no etanol na cidade, 7.9 na gasolina na cidade, na rodovia 8.2 no etanol e 11.2 na gasolina. Esse é um dos poucos carros vendidos aqui no Brasil que tem o mesmo padrão lá de fora, como você observou ali o pisca é amarelo, a chave é do estilo canivete e esse carro também tem um sistema de senha muito interessante, por exemplo, você deixa o carro funcionando com o ar ligado, digita a senha, resolve alguma coisa e quando você volta o carro está funcionando com o ar ligado e trancado. Mesmo depois de 9 anos de uso, o Fusion continua aí com um visual interno muito agradável e muito bonito, esse carro é equipado com um câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque, que costuma dar alguns trancos aí, coisa normal, porém zelem aí pelas trocas de olho para não dar problema. O Fusion tem também direção elétrica, regulagem de altura e profundidade, aqui na parte da porta você tem vidros elétricos com top para todos os ocupantes, regulagem elétrica dos retrovisores e 3 memórias aí para os bancos. Aqui nessa parte você regula aí se você quer o farol ligado direto ou se você quer o farol automático, aqui nessa outra parte você regula a iluminosidade do painel, como você observa ali você pode aumentar e diminuir. Atrás do volante você tem uma abertura elétrica do porta-mala, passando aqui para o computador de borda ele é bem completo, você tem dados da viagem, configurações do carro, estado do óleo do motor, desligar o sensor de estacionamento, medidor de pressão dos pneus e muito mais. Do lado direito você tem algumas configurações relacionadas a multimídia, CD, USB, você pode ir trocando aí manualmente. Aqui na parte de baixo você tem volume, atende ligação e desliga. Essa central multimídia é dividida em 4 partes, navegador, clima, entretenimento e também telefone. Se a gente clicar aqui no navegador já cai no GPS integrado que tem nessa multimídia, se você der algum comando ali através do volante, fala algum endereço já cai lá no GPS para você. Clicando na parte de clima você controla algumas funções do ar-condicionado e esse carro conta também com aquecedor de banco, você controla tanto aí pela multimídia quanto ali pela parte de baixo. Se você clicar na parte de entretenimento você cai na parte aí de AM, FM, CD, Bluetooth. E o show à parte fica para quem vai aqui nos bancos traseiros, eu tenho 1,78m e vou com muito conforto e me sobra muito espaço. Alça PQP para todos os ocupantes, tomadinha 12V, saída de ar-condicionado, encosto de braço e também porta-copos. O único problema é o túnel central ali que é muito alto, pode prejudicar o conforto de quem vai no meio. Aqui no porta-malas você tem 514 litros de capacidade com um ótimo acabamento, estepe do estilo temporário. O único problema desse carro é o consumo e também a manutenção que vai ser bem mais cara do que um carro popular. Mas deixe aí nos comentários, você pegaria um carro popular do ano ou você pegaria um Fusil DCI? O que é que é que é que é que é um carro? Obrigado.